No vídeo de hoje vamos falar a respeito desse carinha, o arpejo diminuto. Já trouxemos aqui exercícios contendo arpejos maiores, menores, dominantes e desta vez chegou a hora de praticarmos o arpejo diminuto. O arpejo diminuto é uma sonoridade muito usada na música erudita, no choro, no samba, no jazz e traz esse nome por ter em sua formação uma quinta diminuta e uma sétima diminuta. O que falando assim pode parecer até complicado, mas na prática acaba sendo facilitado por sua formação conter uma interessante simetria. O arpejo diminuto é composto por terças menores sucessivas. Entre uma nota e outra sempre vai haver um intervalo de terça menor. E além disso, costumamos usar bastante a enarmonia, que é quando duas notas possuem o mesmo som, porém levam nomes diferentes, como por exemplo, dó sustenido e ré bemol, ou lá sustenido e si bemol. Então, para o arpejo de dó diminuto, teremos as seguintes notas. Dó, mi bemol ou ré sustenido, fá sustenido ou sol bemol, e lá ou si dobrado bemol, que teoricamente é a nota que se encontra a uma distância de uma sétima diminuta da nota dó. Mas, como disse, um recurso facilitador para os arpejos diminutos é a enarmonia. Então, nós vamos abusar dela. E nesta imagem podemos observar que com estas mesmas notas, formamos mais três arpejos diminutos. Basta apenas começarmos por outro ponto inicial. Veja, mi bemol diminuto, fá sustenido diminuto e lá diminuto, são inversões entre si. Esse fenômeno acontece devido a sua simetria, por ser formado sempre por terças menores. E se nós temos 12 tonalidades e com uma disposição de notas formamos 4 tonalidades, isso quer dizer que teremos apenas três arpejos diferentes. Os demais serão sempre inversões, assim como vimos agora. E para o arpejo de dó sustenido diminuto, temos as notas dó sustenido, mi, sol e si bemol, e que são as mesmas notas dos arpejos de mi diminuto, sol diminuto e si bemol diminuto. E por último, o arpejo de ré diminuto, as notas ré, fá, sol sustenido e si. Assim, fechando então as 12 tonalidades. Tá Alex, mas como a prática dos arpejos diminutos vai me ajudar na minha improvisação? Bem, vamos conferir alguns compassos de um solo, de alguém, nada mais, nada menos, que o grande mestre Charlie Parker. Num pequeno espaço de oito compassos, ele usa o arpejo de minuto três vezes. Veja, no segundo compasso, o arpejo de ré sustenido diminuto. No quarto compasso, o arpejo de dó sustenido diminuto. E no sexto compasso, um ré sustenido diminuto novamente. Ou seja, como falei, está muito presente nas linhas melódicas do jazz. E assim como fez Park, um uso bastante comum do arpejo diminuto é sobre o acorde dominante. No exemplo, ele iniciou sempre a partir da terça de cada acorde dominante. E para a nossa prática com os arpejos diminutos, eu escrevi quatro modelos. São simples, porém, quando estudados nessas quatro formas, nos garantirá uma boa assimilação, com certeza facilitará o nosso uso durante os solos. O primeiro exercício vai ser tocar os arpejos subindo de meio em meio tom. O primeiro exercício vai ser tocar os arpejos subindo de meio tom. No nosso segundo exercício, faremos na forma descendente. Então começaremos da região aguda e desceremos pelas 12 tonalidades. O primeiro exercício vai ser tocar os arpejos subindo de meio tom. Agora, já que estudamos nas formas ascendente e descendente, neste terceiro exercício, vamos mesclar. Começaremos subindo em um compasso e descendo no compasso seguinte. Fica legal, né? E no nosso quarto exercício, nós vamos inverter. Agora será descendente em um compasso e ascendente no compasso seguinte. E para isso, nós vamos pegar lá da região aguda também. E para isso, nós vamos pegar lá da região aguda. E você deve sempre começar com o andamento bem tranquilo e só aumentar à medida que se sentir confortável. E é sempre importante praticar pegando toda a extensão do seu instrumento, desde a nota mais grave até a nota mais aguda. E agora, para colocarmos tudo isso em prática, eu extraí este leak do solo do parque e assim nós vamos poder ver como soa. E para quem quiser os PDFs, tanto dos exercícios quanto dos leaks, é só me enviar seu e-mail por mensagem box através de qualquer rede social que eu estarei enviando com o maior prazer. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Podem ter certeza que foi feito com imenso carinho, sempre pensando em trazer ajuda a cada um de vocês da nossa família Viva Música. Então me ajude deixando seu super, mega, hiper like e compartilhando também com os amigos nos grupos do WhatsApp e Facebook. Se ainda não for inscrito, clique aqui embaixo no botão vermelho em inscrever-se, ative o sininho das notificações e venha fazer parte da nossa querida família Viva Música. Deixe também o seu comentário aqui embaixo com sugestões para vídeos futuros e dúvidas. Eu gosto muito de ler e responder cada um de vocês. Me acompanhe também nas outras redes sociais. O link de tudo sempre fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, foco no nosso mais 1% todo dia, bons estudos, forte abraço e Viva Música! Viva Música!